No dia 6 de outubro, dedicado este domingo à eleição do primeiro turno pela Justiça Eleitoral, eu subi para encontrar um ônibus que me levasse até a primeira zona eleitoral, aqui em Goiânia, para que eu exercesse o meu direito e o meu dever de votar. Mas, ao me encontrar aqui no terminal de onde eu partiria para a viagem até lá, ao descobrir onde era a minha plataforma de partida do ônibus, eu me sentei, felizmente tinha um banco confortável ali, me sentei ao lado de uma senhora que logo entabulou conversa comigo, pessoa desprendida, uma trabalhadora, e uma das coisas que ela me disse me fez pensar. Olha, há três eleições que eu não voto. Perguntei-lhe, mas por que a senhora deixou de votar durante três eleições? Porque vi que não adianta nada a gente votar. Não entregam o que prometem e tudo vai de mal a pior. Eu continuei a conversa com ela até que chegou o ônibus e eu subi, fui lá para frente no ônibus para conversar com o motorista, para que ele me ajudasse a identificar o ponto onde eu deveria descer, e ela ficou mais lá para trás, nunca mais conversamos sobre isso. Mas a frase dela te linda aqui na minha mente. Eu não voto há três eleições porque não acredito mais nas promessas dos candidatos e candidatas que não entregam o que prometem. falaremos sobre alguma coisa a respeito disso e muito mais logo após a vinheta. Por favor, não se esqueçam de dar likes aqui. Isso nos ajuda com os algoritmos que se movimentam, fazendo o YouTube entregar o nosso trabalho aqui. E também se inscrevam no canal, isso é de fundamental importância. Ativem o sininho para receber as novidades diárias que apresentamos aqui. Comentem, há comentários maravilhosos, alguns eu destaco para refletir sobre eles aqui em falas em nosso canal. Então façam isso, contribuam aqui nessas reflexões que vocês fazem, que são educativas, são muito importantes, são espaços que devem ser aproveitados por todos nós, por todas nós. Já volto para a gente analisar novamente com mais dados as eleições do primeiro turno de 2024. Pois bem, a questão das eleições, a questão dos pobres votando na direita. Alguns até chegam a acusar os pobres que votam na direita, que participam de campanhas eleitorais à direita, que se integram nas ações fascistas e tal, de defini-los como pobres de direita. Eu não faço isso. Trabalhadores que, aos milhões no Brasil e no mundo, vêm votando no neoliberalismo contra eles mesmos, contra a nossa classe trabalhadora, nas diferentes categorias que se desenham em nossa classe. Mas todos somos trabalhadores e trabalhadoras. Só 1% não trabalha e vivem às nossas custas. 1%. 1% só no Brasil não trabalha. Todos os outros, até mesmo os que se dizem de classe média, classe S que não existe, são trabalhadores e trabalhadoras mais assalariados, mais aquinhoados, mais afortunados, mas que se pararem de trabalhar não sobreviverão, precisam trabalhar. Trabalhadores dos órgãos públicos, funcionários, trabalhadores liberais, advogados, advogadas, médicos, médicos, professores, professoras, enfim, uma penca de liberais profissionais que trabalham, que precisam trabalhar. São trabalhadores e trabalhadoras que votam na direita. Então há xingação de todos os modos em vídeos aqui, distribuídos adoidadamente pelas redes sociais. Eu não chego a esse ponto. Acho que ofender trabalhadores e trabalhadoras, classificá-los sob juízo sem análise, sem a compreensão do fenômeno, só fragmenta, só agride, só assedia moralmente, mas não politiza, não resolve, enraivece e provoca vinganças, inclusive. Como nós sabemos que acontece. Então, o que se destaca aqui é o seguinte. Eu dou um segundo exemplo. Esse exemplo é amplamente conhecido no Brasil. dos 50 mil eleitores, eleitoras, que acionaram o número 13, botão da urna eletrônica em que votaram, em que cada um votou, na sua gabine em São Paulo, que é o número do PT. em vez destes que votaram também do PT, acionassem o número 50, que é do partido do Boulos, Guilherme Boulos, candidato a prefeito em São Paulo, trocaram. E aí há uma penca de xingação também de analfabetos funcionais, ignorantes e tudo mais, incapazes de verificar num santinho, na internet, em qualquer lugar, qual é o número do seu candidato a prefeito em São Paulo. xingação também que não leva a nada. Temos que analisar o fenômeno. O que que isso em si define? E o que que isso genericamente, na sociologia política, quer nos dizer? Então, serei rápido para afirmar o seguinte nessa análise. Primeiro, é um esvaziamento completo das periferias, dos setores de trabalho, dos vários segmentos da classe trabalhadora, diferentemente dos anos 70, 80, 90, quando haviam grandes agitações. diante das fábricas, dentro das fábricas, visitações de figuras da luta para conversar com os trabalhadores e trabalhadoras, núcleos, células de base dentro dos sindicatos, dentro das fábricas, dentro das empresas, coisa que não existe mais. Houve um esvaziamento da educação política, da mobilização, da análise, dentro de todos os setores empresariais da produção em nosso país. Dentro das escolas, das universidades, haviam correntes, políticas em grande debate, conflitos entre si, porque cada pessoa, cada estudante, cada homem, cada mulher, cada jovem, estudava realmente, às vezes, cada um com a sua visão, e se agregava em alguma organização política, de esquerda, e isso permitia discursos inflamados, enfrentamentos, que ajudava a formar a visão e a consciência de classe dos futuros formandos, das futuras formandas dos cursos superiores. E assim era no ensino médio, com os grêmios estudantis, em toda parte, havia essa movimentação vastíssima do movimento estudantil secundário, que levantou muita gente de lá para já chegar na universidade com a mente aquecida, com a consciência aguçada politicamente. Isso desapareceu. Nas igrejas, havia um estudo sobre fé e política, em todas as igrejas, não só na igreja católica romana, com as pastorais sociais, com as inserções nas lutas pela reforma agrária, na defesa do meio ambiente na Amazônia, as pastorais ambientais, as pastorais de saúde, as pastorais carcerárias, isso tudo se esvaziou hoje. Há uma ausência organizada e uma debandada de lideranças que faziam estas formações, estas militâncias. E se por diante nós podemos aqui ir longe na lista dos ambientes em que havia formação política, agitação política, levante política, organização política. Isso raramente existe hoje. Pouca gente faz isso, poucos são os militantes, as militantes, os combatentes, as combatentes lá no meio do povo, onde quer que o povo se reúna, fazendo isso. Resultado? Vazio total. E o vazio na mente humana não dura por muito tempo, tanto que o ditado centenário explica isso. Mente vazia é a oficina do diabo. Isto é do mal, da desagregação, do juízo maldoso, da fofoca, da injúria, da calúnia, mente vazia de formação, mente vazia de valores, ou troquemos mente por consciência de luta, é ocupada por alguém. E as mentes, as consciências dos trabalhadores e trabalhadoras, do povo, dos pobres, aqueles de trabalhos intermitentes, aqueles sem trabalho informativo, sem carteira assinada, que vão para as ruas vender água, vender canetinha, vender isso, vender aquilo, que são pobres. E as suas mentes foram abandonadas, suas consciências foram abandonadas por todas essas militâncias dos vários partidos de esquerda. E aí, entre os partidos de esquerda, há umas classificações. Há aqueles que aderiram ao campo neoliberal, ou o chamado centro democrático, que visa somente fazer campanha eleitoral e ocupar os postos de governo ou legislativos, para lá se acrisolarem, se encantonarem, se encantarem, ganharem salários por dois, quatro anos, sem relação complicada, sem a relação dura, sem a relação conflitiva, sem a relação com os sacrifícios, com o povo, que precisa dessa militância, que precisa dessa combatividade, que precisa desta formação. Se ausentaram. Fora isso, houve, durante o golpe após a tomada pelo vampirão Michel Temer, escolhido dos setores mais conservadores, mais liberais, neoliberais, mais entreguistas, mais traidores da pátria, tanto que ele se encarregou de vender grandes ativos, grandes matérias-primas no nosso país, como, por exemplo, o aquífero, grandioso que vem de Minas Gerais, Belo Horizonte, até passa aqui pelo centro-oeste e você vai para a Bolívia, vendeu tudo isso para Nestlé na Suíça, numa viagem que fez a Suíça para fazer essa permuta, essa negociação com o bem público, subsolo brasileiro, água brasileira, e se por diante, e, além disso, perseguições atrozes, como no desgoverno, do endiabrado, do palito, que empreendeu perseguições mesmo, e que desmobilizaram, porque já vinha um processo de desmobilização, antes, durante o golpe, as ameaças de golpe, as tempestades contra o governo do presidente da Dílva, houve até promessas, não, os nossos exércitos se manterão de pé, desapareceram, os sindicatos foram desativados propriamente, porque o imposto do sindical foi cortado, e sindicatos sem dinheiro, que viram empresa de negócios, que vivem das negociações patronais, minguaram, e não se recuperaram ainda, então, há uma ausência, sobretudo, de uma consciência militante, militante, que não se interessa por ganhos, por salários, por propinas, por sobrevivência, às custas do Estado, dos recursos públicos, porque a sua vocação é sacrificial, a sua vocação é que entrega ao povo, essa desapareceu, aquelas pessoas mais ligadas anteriormente às grandes lutas, que se confrontaram em campo aberto, ou nas matas, com as forças repressivas de fascistas, militares, terroristas, estas depois foram virando células, que se transformaram em academias, em pesquisas, em estudos, e não, então, nós temos, assim, especialistas em política, gente estudando e mudando o nome do capitalismo para outra coisa, para outras coisas, e embranqueceram as suas barbas, embranqueceram seus cabelos, se tornaram um cãs, inclusive, nas suas mentes, e lucubrando, falando, discursando e mantendo uma militânciazinha para alguns atos eventuais, longe das massas, longe do povo, tanto estudo, como diz uma amiga minha, tanto estudo para nenhuma militância, nenhuma atividade, essas coisas aconteceram, e aí, nós colhemos os frutos, vimos colhendo os frutos, colhemos com a prisão, durante a prisão do presidente Lula, colhemos com a eleição do presidente Lula, que escapou para o segundo turno e do segundo turno para a eleição por poucos décimos, e agora levamos uma refrega, tem gente dizendo, não, não é bem assim, uma vitória da democracia, papo furado, fomos derrotados nessas eleições, derrotados pelo quê? Derrotados pelo abandono praticado pela militância, que não assistiu mais a classe trabalhadora, derrotados pelo vazio que a classe trabalhadora preencheu com o fascismo, com o milicianismo, com as igrejas que viraram comitês eleitorais, viraram balcãos de negócios, balcões de negócios, viraram puxadinhos dos partidos de extrema direita daqui e dos Estados Unidos e de outras partes do mundo, as igrejas viraram capturas que sequestraram as consciências dos trabalhadores, o crime organizado passou a dar as fichas e a direcionar a campanha eleitoral e a patrocinar candidatos que se elegeram nessas eleições. Os milicianos que se afossaram dos impostos do gás no Rio de Janeiro, das redes de TV, dos cabos de TV, da internet, dos terrenos desviando para si as vendas dos terrenos, a propriedade dos terrenos, a corrupção com a apropriação de terrenos foram os que venceram. Então, o resultado desta campanha eleitoral morna, para não dizer fria, essa campanha eleitoral rosa, essa campanha eleitoral com blusas e camisetas de tudo que é cores menos o vermelho, esta campanha eleitoral foi uma campanha de derrotados e o resultado da campanha eleitoral é o resultado do vazio que se deixou e do troco a isso que é o povo, a classe trabalhadora vivendo duas situações. uma, entregue ao crime, entregue ao fascismo, entregue aos porões, entregue aos esgotos das maldades que correm para dentro das consciências da classe trabalhadora, dos trabalhadores e trabalhadoras capturando-os, sequestrando-os como votos e como apoio à direita mais cruel que toma conta desse país e cada vez mais. Segundo, a classe trabalhadora com a consciência desviada só piora como seres humanos. A professora Graciele Fabrício de Juiz disse uma coisa impressionante. Ela viu num programa a demonstração da situação de um trabalhador dormindo sobre a sua moto enquanto ela andava. Um trabalhador de aplicativo absolutamente cansado. E assim, são milhares e milhares de trabalhadores por aí que se esgotam achando, inclusive, que são meritocráticos, que são empreendedores, que são empresários de si mesmos, completamente enganados, iludidos. Então, a situação piorou e tende a piorar, porque com a direita, com o fascismo, não há programas sociais, não há desenvolvimento, não há independência nacional. Pelo contrário, o que a direita faz é tirar o máximo que pode do pouco que os trabalhadores e trabalhadoras têm, tornando-os párias, abandonados, inconscientes, inimigos da sua própria classe. A direita não faz o que promete de melhorar as vidas das pessoas nas cidades. Pelo contrário, o que se viu em Porto Alegre foi ato da direita. A enchente é uma coisa, mas tomar a capital inteira é outra, é obra da direita lá, prefeito Melo de Porto Alegre. Foi isso que aconteceu, isso que a direita faz. Desestrutura as comunidades, desestrutura os municípios, procura arrebentar com tudo que há de bens no país. É isso que dá votar na direita. E também em outros lugares, como em São Paulo, agora São Paulo está nas escuras. obra da privatização em nível estadual e nacional, que entregou energia elétrica, entregou a eletricidade que é estratégica para qualquer país, para as mãos privadas, que ganham rios de dinheiro em lucros do povo que paga arduamente para ter a sua energia elétrica e dinamizar a sua própria vida. É isso que a direita faz. Em toda parte é isso que a direita faz. Então, os trabalhadores e trabalhadoras perderam ao se enganarem com a direita, ao se rebelarem contra o tal de sistema que não consegue entender que esse sistema é alimentado para a própria direita que engana os trabalhadores e trabalhadoras. em segundo ponto a gente precisa ressaltar que a classe trabalhadora não ganha consciência de classe e não ganhando consciência de classe não se imobiliza e ao não se imobilizar não se fortalece não trata não conhece seus próprios direitos e as enganações que empurram para cima desta classe. Os trabalhadores e trabalhadoras assim com a ausência dos militantes da formação organizativa a formação mobilizadora se sentem perdidos e perdidos se dirigem para quem aparece mais e quem aparece mais são aqueles que os enganam este é o resultado das eleições que ele está este é o resultado o resultado desta situação então o que precisa acontecer para concluir o que precisa acontecer é que realmente nos organizemos para mobilizar os trabalhadores e trabalhadoras quando nos acusarem quando nos acusarem de comunistas de socialistas de isso e daquilo digamos que sim que somos que nós lutamos com os trabalhadores e trabalhadoras quando nos acusarem de ser contra a família vão dizer que nós não somos contra a família quem é contra a família é quem não tem programa de proteção ao trabalho proteção aos direitos proteção a habitação programas sociais de habitação e assim por diante somos nós que defendemos isso mas precisamos fortalecer a classe trabalhadora para que ela se defenda e enfrente o fascismo que já existiam outras oportunidades tão forte quanto agora no Brasil e no mundo mas precisa ser enfrentado e sempre que foi enfrentado no passado fugiu correu se enfiou nos seus esgotos este é o lugar do fascismo este é o lugar de muitos setores da direita que se entregaram o fascismo se deixaram mobilizar mas só farão isso não por acordarem de repente com passarinhos voando e dizendo olha agora vão à militância agora vão à luta agora dirijam-se à mobilização procurem alguém que os mobilie não é assim de forma espontânea de forma automática mas de forma organizativa então os desafios que se encontram em nossas mãos são imensos temos muito trabalho para realizar para nos salvarmos salvarmos o nosso país segurarmos a independência nacional que é incipiente democracia não podemos dizer que temos talvez tenhamos uma incipiência mas precisamos fortalecer uma democracia de interesse popular com o povo ocupando o poder é isso que nós temos que fazer esse é o nosso grande apelo portanto 50 mil que apertaram no número 13 não devem ser acusados porque eles representam exatamente esta preguiça mental que se instalou nas pessoas que se satisfazem com o whatsapp que se satisfazem com as redes sociais achando que aquilo é informação não estudam mais não são capazes nem de pegar de apanhar um folhetinho para ver nele qual é o número do seu candidato preferido isto é a representação do que é de mais grave em nosso país como uma população que não que não que desaprendeu a se informar a se orientar a se fortalecer e a estudar é apenas uma demonstração gravíssima do abismo para o dentro do qual nós caímos rebaixando a consciência política a militância e a luta então o nosso desafio é esse 50 mil em São Paulo não devem ser surrados mas devem servir como exemplo do que nós devemos fazer como trabalhadores e trabalhadoras como pensadores como pessoas dedicadas ao bem de organizar o povo para as lutas que teremos que enfrentar eu voltarei a esse assunto numa outra oportunidade porque isto é tarefa profética e revolucionária é Tchau, tchau.